Querida família Itaperuá, parabéns, parabéns, gostaria muito poder vos acompanhar, poder vos ver, queria relembrar a beleza da abertura da missão Itaperuá, foi um começo muito diferente dos outros, tivemos missões, tivemos repetidas idas lá através de missionários como Cícero, o Carlos e depois todo o grupo, foi um momento muito especial de muitas graças e eu ainda estou emocionado e tenho ainda até alguns sinal disso tudo nas minhas unhas, perdi as unhas todas, mas foi até bom porque por mais de um ano me lembrei através do dor das unhas, me lembrei de Itaperuá, hoje leia o evangelho que fala que o reino de Deus é uma pequena semente, é um grande mostarda e é como algo que se coloca na farinha ou fermento, esta pequena semente porém se vocês, casal, família e com os outros educadores tem a presença de Jesus no meio e tem uma vivência forte com Deus e tem uma união forte com ele, esta semente vai dar fruto, precisa ter Jesus entre vocês e precisa ter uma ligação com Jesus muito grande, a vida nasce de um casamento, a vida dos filhos biológicos nasce de um casamento, a vida espiritual de gerar novos filhos nasce do casamento de cada um de nós com Deus e a vida ao nosso redor nasce se nós nos queremos bem e temos Jesus presente no meio de nós, nunca esqueçamos isso a casa do menor é uma obra de Deus, ela não depende só das capacidades das pessoas, as nossas capacidades humanas são importantes, mas se elas forem emprestadas a Deus, aí Deus faz milagre, mas só as nossas capacidades não conseguem gerar a vida, sem mim nada podeis fazer, eu tenho certeza que esta semente que foi jogada lá dois anos atrás, ela está dando frutos que este grande mostarda está crescendo e muitos passarinhos vão se abrigar a sombra, eu quero muito agradecer o Ronaldo, a Sara, meus dois meninos, meus filhinhos, meus netinhos aliás toda a comunidade aí que está amando, que está ajudando, eu sei que estamos vivendo um momento um pouquinho difícil mas é um momento onde Deus nos poda, nos ajuda a ficar na cruz, na aparente inatividade, porque a inatividade de Jesus na cruz foi que gerou a salvação, que gerou a redenção para todos nós eu quero dar um abraço grande também às crianças, a cada menino, a cada menina, a cada filhos e ontem mesmo, anteontem falava sobre o novo terreno, o novo espaço que deveríamos procurar para dar um futuro grande à casa do menor ali em Itaperuá, porque o povo dali precisa e merece um abraço grande, eu renovo o meu pacto de unidade a todos vocês, neste momento eu estou um pouquinho ansioso porque o Adriano não está passando bem, vamos rezar porque ele está se preparando para voltar a Deus estar se preparando para voltar a Deus e vamos também pensar nisso nós tudo passa também à casa do menor aquilo que fica é o amor que nós deixamos e vivemos tudo passa, só Deus fica então nunca esqueçamos isso então vale a pena ir atrás de Deus vale a pena seguir a Deus vale a pena seguir a Deus juntos é família vida seguir a Deus juntos amém